Olá, jubinhas de leão! Tudo bem com vocês? Esperamos que sim, jubinhas! Iniciando mais um vídeo aqui para o nosso canal, hoje vai ser um Arrume-se Comigo! Nós somos convidados para a festa da filha da minha prima. Beijo, beijo Alice, parabéns, Deus te abençoe cada dia mais. E vamos deixar um pouquinho aqui do se arrume-se com as jubinhas. Mas antes de continuar o vídeo, vai deixar o que, jubinha? Like, super like, se inscrever no canal, ativar o sininho e se inscrever em nossas redes sociais, jubinha, já está lá no Instagram. Bora lá deixar de enrolação. Nós vamos já fazer aqui uma transição, né, jubinha? Uma transição para a gente já aparecer com o nosso look, que esse não é o nosso look. Esse não é o nosso look de festa, jubinha. A única coisa que nós fizemos é tomar um banho, né, jubinha? E vamos finalizar o nosso cabelo, passar uma makezinha básica. E trocar de roupa. Então vamos fazer a nossa transição, a jubinha. E três, e dois, e um, e... Tcharam! Já estamos com as nossas roupinhas aqui, ó. Apostei no look todo jeans. Nossa, dizendo só no todo sapato ainda, né, gente? A gente temos menos de meia hora para arrumar cabelo, fazer make. E colocar o sapato. E ela começou a chover, gente. Nosso cabelo é de chapinha, não é a prova d'água. Mas bora lá deixar de enrolação e vamos arrumar. Jubinha, look preta, né? Nem mostrou a jubinha direito, gente. A gente também tá. Calça jeans, bluinha preta. Dá uma voltinha. Lindo e bem bonita. Bora deixar de enrolação. Temos menos de 30 minutos para a cor, arrumar, se arrumar, gente. E é um pouquinho... Bora começar a primeira... E é um pouquinho longe, Jubinha. Então, bora lá começar a se ajeitar. Já estamos prontas, Jubinhas. Assim que ficou minha make, ó. Bem básica, prática e rápida. Jubinha, mostrei Jubinha essa make. Eu coloco esse coletinho, ó. Eu achei que ficou super fofo. All Star. Ué, que lê minha bolsa. Jubinha pra lê a bolsa, vai achar. Os presentes sec aqui, ó. Aí eu coloquei a jaqueta jeans. Essa blusa que eu usei no Natal. Deixa eu colocar aqui o presente. Essa blusa que eu usei no Natal, colarzinho. Minhas unhas, ó. Que bonita minhas unhas. Combinando com a minha roupa. Calça jeans. E o meu All Star cano alto branco. Foi assim que ficou. Foto. Uuuh, tô linda. Mas tô sentindo calor, Jubinhas. A Jubinha acabou de chegar da igreja. Que ele tinha ido resolver umas coisitas na igreja. Já mandamos mensagem pra tia Jubinha também. Vamos passar lá e pegar eles também. Pra gente ir. Que é um pouquinho distante aqui da onde a gente mora, né. Levar vocês junto com a gente aí. Com a Jubilândia. Bora lá. Música So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try it anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life. Have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Got to flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with... Lombada! Tem umas lombadinhas nervosas aqui nessa rua, gente. Estão todas apagadas. A reforma. Já tamo na rua. Na rua. Parece que vai chover ou tá escurecendo. Não sei que hora é. Não, Carrefour. Ai, meu Deus. Aqui acho que é caraca com o Iba, não. Olha a mulher do Google Maps. Leva a gente direitinho. Bonitinho, viu? Fenha. Já é noite por aqui, Jubinhas. E de acordo com a Google Maps, está dando 11 minutos do endereço. A festa se inicia às 19 horas. Agora são... Vem. 7 e 11. Ah, tamo de dentro do horário. Ainda bem que não tá chovendo, né? Vamos ver se o Google Maps está certo. Dá 11 minutos. Ou não. Vamos ver. Vai depender do trânsito aqui, né? Porque tem um bastante carrinho aqui. Ai, meu Deus. Então, bora lá. Chegamos aqui, Jubinhas. É ali, ó. Depois que entrar, eu vou ver se eu filmo pra vocês um pouquinho lá dentro. Chegamos certinho. Chegamos. 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 Chegamos aqui Jubinhas ó, tem muitos banquetes, muitas coisas aqui ó, a galerinha tá toda aqui ó, a Jubinha se escondendo e seria isso gente, muito chique, cantar gratis, não quis isso é o que? vamos pra recesão é o que? Or just breathing Cause I've been living life right Like I could just die any minute Don't fall right down the side PCH, country limit I don't need a guide for the lights Take me where I wanna visit Are you alive? Or just breathing Flashing red lights, driving at night Windowless ride, feeling alive Nothing in sight, forever in flight Follow those lines, we'll make it this time Blurry streetlights, work as a guide Two memories that we'll make it tonight Oh yeah, we'll make it tonight Yeah I'll do anything Then I feel Eu, Jubinha, seu Gaulite, tia Jubinha, seu Gustago Encaramos do 360 A Jubinha, ficou meio doideira, mas tá bom Vou mostrar aqui, Jubinha, pra vocês Um pouco da decoração, né O tema aí foi música Estava muito linda Essa decoração, muito iluminada Muito colorida também E logo de imediato que eu cheguei na festa A minha prima já falou Vai rolar vídeo, né Vai ter vídeo no canal Pode ficar à vontade aí, prima Pra gravar tudo que você quiser aqui Vocês são muito bem-vindos aqui A nossa festa aí Que Deus abençoe, né A vida dela, da família dela Família Zufa, né E acho que eu não comentei com vocês, né Jubinhas Mas o esposo dela é vereador Aqui da nossa cidade de Barueri O Wilson Zufa Fomos privilegiados aí, né Com esse momento Poder compartilhar, né Desse momento tão especial Que foi o aniversário Da filha mais nova deles, né A Alice Inclusive quero deixar aqui Os parabéns para a Alice Da família Jubinhas de Leão Que Deus abençoe sua vida, Alice Te dê muitos, mas muitos anos de vida Sua festa estava incrível Tudo sensacional Bora curtir a festa aqui, Jubinhas Olha ali, ó Jubinha e tia Jubinha Vão encarar esse brinquedo aqui, Jubinhas Ó o menininho fazendo 360 Ó, ele tinha que ficar se mexendo, ó Ele super se familiarizou com o negócio Nossa, eu e a Jubinha e a tia Jubicão bem atrapalhada Mas tá bom Eu não tive coragem, Jubinhas De ir nesse brinquedo Esse brinquedo era tanto disponível Para crianças Como para adultos também Mesmo que não era uma torre muito alta Mas eu não tive coragem, Jubinhas A Jubinha, tia Jubinha, ó Só ali, ó Vamos ver a cara delas Quando o negócio descer E como que vai ser Uma curiosidade aqui, Jubinhas Papo de velhinha já Essa moça de vestido rosa Do lado da Jubinha Aqui do lado esquerdo do vídeo É a Isabela A Belinha A filha mais velha da minha prima Irmã da Alice E uma curiosidade Bem de tia Zona Aquele papo Ah, te peguei no colo Ela foi minha daminha de honra Quando eu e o papai Jubinha nos casamos Ela tinha seis aninhos Aí agora veio uma moça bonita Que ela se tornou uma adulta já Gente, tô ficando velha Tô ficando pra trás Meu Deus Eita que desceu o negócio Chega, deu um friozinho na minha barriga, Jubinha Me dizer, ele pode Segundo round da brincadeira Jubinha convenceu Seu Gustagol de ir Nesse brinquedo Quero mesmo ver a cara dele Como é que vai ser Lá vai o seu Gustagol aí No elevador Que escorrega Lá vai um Jubinha aí, ó Seu Gustagol aqui, ó Do lado esquerdo do vídeo Bora ver a reação Do seu Gustagol Quando o brinquedo Descer despencado Lá de cima Jubinha Eu quero mesmo ver A cara dele Como é que vai ser A Jubinha já tá até familiarizada Com o negócio ali, ó Já tá até Você já aceitou Já colocou o cinto Ah, tava com o papelzinho Deixa eu pegar Pra jogar no liço Isso aí, minha mamada Ó, cara Seu Gustagol lá Não sei se ele tá rindo de nervoso Se ele ficar rindo à toa Assim mesmo Toda hora Vai, seu Gustagol Coragem Entra que vai começar a subir O negócio agora E três E dois E um E vai rodando, ó Pra que ele sobe E vai rodando ainda Lá vai, seu Gustagol Uhul Jubinha Seu Gustagol E vai, seu Gustagol E vai, seu Gustagol E vai, seu Gustagol Para que ele se seja Olha que legal, Jubinhas, tinha esse carrinho da Bala Fine Aí tinha várias opções, né? Você escolhia, a moça pegava e colocava no saquinho pra você qual que você gostava mais Gente, super amei essa ideia desse carrinho da Fine, Jubinhas Olha aqui, Jubinhas, quem chegou no carrinho da Balinha Fine A nossa aniversariante do dia, a Alice, toda bonita aí, ó Produzida no branco com rosa Veio pegar umas balinhas também aí pra adoçar a vida e poder curtir essa festa Que está incrível e sensacional, maravilhosa Cadê o migão? Cadê o migão? Então, a gente tem Onde o São Paulo está aqui, amor? Meu Deus, o São Paulo está ali Vai, Miguel Olha Vem, Miguel, tá ruim, Miguel Vai, Miguel É, Miguel, vai ver Eu sou o que vai ver Olha lá, papai, Jubinha Vai lá, Gustavo, no outro Vai lá, Gustavo Vai lá, Gustavo Jubinha está aqui na Fábrica da Alegria A diversão é garantida tanto para os adultos quanto para as crianças também Segue eles lá no Instagram Vou deixar aqui embaixo Arroba Fábrica da Alegria Jubinha Segue muito eles lá Fábrica da Alegria Se inscreva no canal 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 E aí 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 Eu quero agradecer a todos nós que nós vamos falar Eu quero agradecer a todos vocês Então se você puder me acompanhar a sua oração Vou fechar os olhos Senhor Deus E Pai Em nome do Senhor Jesus Cristo Nós aqui Queremos te agradecer Por esse momento O momento que nós podemos Estar aqui confraternizando Com amigos, familiares As pessoas que nós conhecemos Outras que nós conhecemos agora Mas só pelo fato de nós podermos Ter a condição de se desfocar A crescer em dança é possível De alguma forma nos guardou Porque o Deus nos guardou Mesmo o Deus nos guardou Temos essa consciência de ar E o Deus, sabemos que o Senhor nos fala Te agradeço por tudo Obrigado por cada hora Essas pessoas que estão a conhecer E nos vamos fazer mais Para a nossa vida Eu te agradeço por tudo Te agradeço pela vista e a saúde O Senhor nos guardou E todos os meus amores Ao Senhor E a honra 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 Depois do parabéns aí Jubinhas A diversão ainda continuou Aí a Jubinha E a Nicole Foram lá Naquele brinquedo Divertido Continuamos aí Na diversão Comemos o bolo Ficamos Descontraindo ainda Até tarde Gratidão A família Azufa Por ter nos convidado Por poder participar Desse momento Tão especial Desde o início da festa Até o final A família Jubinhas de Leão Foi bem recepcionada Em todos os aspectos Desde a porta Até a recepção Nos brinquedos Os comes e bebes Tudo 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 Foi incrível E sensacional Gratidão Prima Pelo convite Que Deus abençoe Sua vida Sua família Sua casa Grandemente Um super beijo Um forte abraço Daqui da família Jubinhas de Leão E mais tarde Por aqui Jubinhas Já chegamos Da festa Tô parcialmente Desmontada Jubinha Tá toda desmontada Fala oi Jubinha Ela tá ali no sofá Nunca ser filmada Ai quero já Agradecer A Rosane O Wilson A Alice E a Bela Por esse convite Maravilhoso Do aniversário Foi tudo Incrível E sensacional Super amamos Lá Se divertimos Muito 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 Mesmo A recepção Foi maravilhosa Os comes e bebes Então Nem se fala Todo mundo se divertiu Eu me diverti Jubinha Se gostar Até o papai Jubinha Tô com a brincadeira Como vocês viram Brincando no carrinho Lá Então gratidão Rô e sua família Pelo carinho Com a gente Por ter nos convidado Para participar De um momento Tão especial Que foi o nível De 10 anos Da Alice Super beijo Para vocês E um forte abraço A todos Tá bom Vim mostrar Aqui também Jubinha Essa lembrancinha Muito linda E personalizada Está com o nome Da Jubinha Aqui ó Júlia E é uma caneca De porcelana Que eu já até sei Para onde é que ela vai Ali ó Quando eu for Fazer decoração De novo No cantinho do café Vou colocar ali Para Junto do meu Cantinho do café Porque ela é muito linda Olha aqui Jubinhas Ó O tema foi música Aí é assim ó Alice 10 anos E esses coraçãozinhos Os balões Aqui ó E notas musicais No microfone E dentro Tá cheio de guloseimas Pelo que eu vi aqui ó Tem donuts Tem Como chama isso aqui? Marshmallow Suspiro Tem um chocolatinho Tem um bombom Aqui ó Hum Logo mais de mim Vai estar abrindo aí né Vou abrindo Para comer as guloseimas Mas gratidão Rô E a tua família né Por ter nos convidado Ó Coração Para vocês Que Deus abençoe A vida de vocês A cada dia Mais E também não poderia Deixar passar em branco Né Jubinhas Vou deixar a fotinha Aqui do lado Nós tivemos o prazer O privilégio De conhecer a Bruna Furlan A filha do nosso prefeito Aqui de Barueri E ela estava lá né Compartilhando esse momento lá E ela foi super simpática Com a gente Tirou foto Como vocês viram aí Nos recepcionou super bem Muito gente fina Um beijo Bru Coração para você Daqui do canal Da família Jubinhas de Leão Que Deus abençoe A vida de vocês E da sua família A cada dia a mais Tá bom Então é isso Foi o vídeo Jubinhas Espero que vocês tenham gostado De acompanhar aí né Um pouco Arrume-se comigo Como é que foi A festa lá Uma pena Que eu não pude Deixar com um áudio Original né Por conta que Tem músicas né E músicas Da direitos autorais A nosso vídeo Mas eu fiz uma edição Bem legal aí Para vocês Como vocês viram Espero muito Muito mesmo Que vocês tenham gostado Um super beijo a todos E até o próximo vídeo Tchau Tchau